O primeiro passo para a sua realização profissional é decidir um caminho. E eu escolhi o Easy Sense, uma instituição reconhecida que me permite crescer e me preparar para o mercado de trabalho. Chegou a hora de fazer a sua escolha. Fisioterapia, educação física, psicologia, administração, engenharia mecânica, engenharia de produção, enfermagem, arquitetura e urbanismo, pedagogia. Comece já a construir o seu caminho. Easy Sense. Você no mercado de trabalho. Você no mercado de trabalho.